A greve de fome que a gente está realizando aqui em Brasília, ela é contra a fome. É para que outros não passem fome. A fome é uma tragédia. E a fome coletiva é uma tragédia coletiva. E eu, como freio, muitas vezes eu enterrei crianças que morreram de fome. E isso para mim era muito dolorido, muito sofrido. Pior que enterar parente. Pior que enterar amigos. Porque qual é a criança que nasce para morrer de fome? E isso tem causas sociais, tem causas econômicas, tem causas políticas. E essas causas foram superadas ao longo desse período. Por isso que a greve de fome, em primeiro lugar, é uma denúncia pela volta da fome. Pela denúncia da volta das epidemias. Denúncia da volta da mortalidade infantil. E o nosso povo, a massa do nosso povo, eles colocam a sua esperança em alguém que se tornou um símbolo, se tornou uma referência, porque lidera um projeto de combate à fome que está trancafiado em Curitiba, que é o nosso querido presidente Lula. Por isso que essa greve de fome, para prevenir que a fome não volte, e já está voltando, é que Lula, que está lá condenado, única e exclusivamente porque contribuiu para a superação da fome. Porque não vai manter os privilégios da elite às custas da fome do povo. É porque ele representa isso, não porque tem um triplex, não porque tem pedalinho num sítio, nada disso. O processo é um processo armado, o processo é um processo viciado, o processo não tem nenhuma substância jurídica séria, é anticonstitucional, é antilegal. O Lula está sendo condenado por um crime que ele cometeu, tirar as pessoas da fome. E aí o seguinte, quem pode desfazer isso? É o Supremo Tribunal Federal. Por isso que nós estamos dirigindo a greve de fome aos ministros supremos. Ministra Carmem Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber e ministro Alexandre Moraes. A greve de fome como instrumento de luta é muito antigo na luta dos pobres no mundo. Nós temos registros na Idade Média, temos registros na Idade Antiga, que quando os reis castigavam excessivamente seus súditos, quando escravizavam pessoas, especialmente quando tomavam povos como escravos, especialmente no Oriente, as pessoas tinham isso como uma forma de protesto, se negavam a aceitar comida. E isso constrangia os opressores a ponto de eles mudarem o comportamento. Mas quem sistematizou melhor a greve de fome como um instrumento de luta política, com dois aspectos, sensibilização e mobilização popular, e pressão sobre os causadores da injustiça, foi Gandhi. Mahatma Gandhi, na libertação da Índia, que ajudou a Índia a se libertar sem o uso da violência revolucionária, mas com o uso da força moral do povo organizado e das greves de fome, que ele provocou uma mudança, a Índia deixou de ser colônia da Inglaterra. No Brasil também já teve. Os presos políticos, no tempo da ditadura militar, fizeram greves de fome. Teve um grupo que fez uma greve de fome que chegou há 33 dias. Eu estou participando da quinta greve de fome. Todas as outras foram por razões mais localizadas. E duas delas para evitar violência, contra o sem terra no Rio Grande do Sul, períodos de muita violência. E mais recentemente, na Câmara Federal, para evitar a votação da reforma da Previdência, que desgraçaria por completo a vida de brasileiras e brasileiros do campo e da cidade. Essa aqui tem um aspecto mais amplo, porque essa aqui é uma greve de fome que envolve o futuro do Brasil. Envolve a esperança de que as nossas crianças não voltem a viver a fome, para que os nossos jovens possam ter acesso à universidade. Para que o nosso petróleo não seja doado para as multinacionais do petróleo, para que a nossa Amazônia não seja entregue para os estrangeiros, para que a nossa água seja usada para nós mesmos, para que a nossa energia seja nossa. Então é uma greve de fome com um sentido muito maior. Para que a fome não volte, para que a gente possa produzir alimento saudável, para que se distribua a terra. E para isso é preciso desbloquear o impasse da política. O impasse da política está trancafiado em Curitiba, está enjaulado em Curitiba, e nós precisamos desenjaular a esperança do povo brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto